Olá, filhos do meu Brasil! Eu sou a Desi Rebeck, e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje eu estarei aqui para fazer um review do quarto episódio do Repose Drag Race Season 15, que foi o Snatch Game, e eu tava já morrendo de medo, porque a gente vem dessa onda, dessa catástrofe, que eu não sei como é que o povo que assiste não tá na porta da MTV ou está lá no quartel, alguma coisa, sei lá, quebrar essa porra de 40 minutos que não dá certo, gente. 40 minutos dissolvidos com tanta gente, não dava certo, ainda é um povo que não sabe o que editar. A gente fica tudo, Deus dará. Mas, gente, uma coisa que eu senti muita falta em um Snatch Game é exatamente aquela parte que o povo vai caminhando, conhecendo, conversando, para saber quem é que cada um vai fazer lá no Snatch Game. Aí ela pega e fala, ah, você vai fazer quem? A outra eu vou fazer, sei lá, Desi Rebeck. Ah, mas Desi Rebeck, ela não tem carisma, ela não sabe fazer os negócios. Aí ela muda ali a cabeça da pessoa, porque se a pessoa não mudar, vai pro boro. Enfim, gente, essas coisas maluquinhas, esses crimes que a gente vê lá em céu aberto, eu senti muita falta. A gente falou semana passada sobre não ter da liberação, é por isso que é muito importante agora ver o review, né, porque se não tem os jurados lá, os jurados da internet julgam. E, gente, é muito complicado, principalmente quando a gente soube que foi editado um episódio de 90 minutos. Quer dizer, tiraram um episódio e mais 10 minutos de dentro de algo. Então, óbvio que vai ficar vazio, óbvio. Nem aquela parte lá que a gente volta depois do episódio passado, que elas vão brigar. Gente, nem ali aconteceu. Só aquela rosguinha ali da Lucy com a Lux no Arlondo, que a Lux falou que ela teria sido a segunda melhor. Aí a Lux no Arlondo, delugno, né, porque ela falou, eu fui a segunda melhor e, pelo amor de Deus, amor, não era nem pra você ter ficado ali naquele raio, naquele episódio. Ela é muito delugno, inclusive, essa Lux no Arlondo. Tá tendo até a polêmica agora com a Trine de Tanque, porque ela calhou de querer fazer a Amanda Lepore. Ótimo, massa, porque a caracterização dela ficou bem legal mesmo. Mas aí a mistress, boca de sacola, ela chegou e falou, menina, mas a Trine de... é, Cable... Trine de Cable, não, não é? A Trine de Tanque, ela já fez a Amanda Lepore, você não tem medo, porque a Trine, sei lá, lendária, ela falou, amor, eu não tenho medo não, porque ela foi ruim. E isso deu babado, né, a Trine foi lá, falando, querida, eu tenho 11 wins, você ainda tá tentando chegar perto do seu primeiro win, então fica quieta, toma uma rosguinha, mas enfim, lá fora as coisas estão melhores do que lá dentro, porque... Mas bora fazer agora a análise aí das participantes, bora falar de cada uma, saber qual foi a função social dela nesse episódio, mesmo que a câmera não tenha filmado, mas a gente tenta tirar aí uma água de coco. Uma água de coco, não. É água de onde? Mande notícias no mundo de lá... E vamos começar aí falando da Metis, de que finalmente ela não foi pro bórum essa semana, ela que fez uma personagem diferente, que eu acredito que dava pra ter tirado mais coisa dentro dessa personagem, que é muito complexa, que é a Temo. Bom, a Temo, gente, ela é uma personalidade, foi muito conhecida por vários close errados, principalmente por essa questão de bronzeamento artificial, até blackface, ela fez realmente blackface, ela se pintou mesmo. E não pior do que isso, ela pegou a filha dela de 5 anos e fez o bronzeamento artificial também, por isso que é o Temo, né, que é a mãe que bronzeia. Enfim, é uma mulher toda criminosa, mas por conta desses absurdos todos, dava pra fazer uma coisa maior. Ó, eu não sei se foi culpa da Metis nesse caso, porque simplesmente a câmera não passava muito ela, então, possivelmente, ela deve ter na gravação feito mais coisas, e a, sei lá, e a edição fez um melhores momentos, ou piores momentos, ou não sei, alguma forma de justificar a edição dela neste episódio, que foi de uma safe. Então, pra uma pessoa safe, eu acho que ela cumpriu bastante essa tabela, apesar de que eu não tenha achado ela ruim nos momentos em que ela passou. E temos aí agora a Robin fazendo a Karen Huger, que é mais uma dessas mulheres que participam desses The Real Housewives do inferno, mas não sei, toda hora aparece uma, as personalidades são as mesmas, acaba que já fica tão repetitivo, e a Robin, como ela já não tá tendo aquele tempo de tela, a gente nem sabe qual a função social dela neste programa, porque simplesmente a bichinha subiu, dá a sensação de ser bonita, porque realmente a gata é bonita, mas fora isso, gente, ela não tá tendo nenhum cuidado no programa, ela simplesmente some. Aí ela fez um personagem que ficou básico, a caracterização dela tava legal, mas, gente, sabe o sabor do safe, o picolé de chuchu, que não tem gosto, nem pro bem, nem pro mal? É exatamente ela, e eu fico muito preocupado com ter alguém no programa que não tem algum tipo de função ali pra gente se entreter. Ela até teria, né? Falei no início daquele plot, que ela teve um relacionamento com a Ametite, se poderia ter sido abordado, que a história é no mínimo interessante, mas nem isso o programa tá dando. A próxima foi a Salina Stiles aí, ela pra mim foi um mico, gente, ela pegou aí uma personagem em 2023, gente, fazendo ainda esses negócios de, é, pra chocar a igreja católica. Gente, quem que choca mais com a igreja católica? Pelo amor de Deus, a gente já viu tanta coisa aí, padre fazendo diabo. Aí ela ia fazer a Virgin Mary, só que uma, nem feita, né? Ela antes de perder a virgidade, que ela não perdeu, porque ela teve um filho ainda virgem. Só que seria uma Virgin Mary safadinha, uma bem, assim, piriguete. Só que ela não começou a entender o personagem que ela tinha feito, por mais que ela tava mostrando essas safadezas dela, ela chegava nas outras pessoas que tavam falando lá, e ela tentava interagir, sendo o oposto do que o personagem dela fazia lá, sabe? Pedia. Então foi horrível, ela gritando, foi horrível, foi insuportável, pra mim foi uma das piores. Não sei como essa gata não foi pro boro, gente, eu não sei como foi, mas é mais um dos mil mistérios que o RuPaul não dá. Temos aí a Sasha Kobe, que fez a Dan Crouch. Gente, a aparição dela no programa ficou parecendo aquelas aparições de propaganda no programa Silvio Santos da Jequiti Piscano. A gatinha, ela só falou o nome dela, sumiram com as fitas dela, a bichinha não falou nada, nem deu pra gente saber se foi ruim, se foi boa. Deram um safe ali, mas ela no Twitter falou que, graças a Deus, não mostraram muito, porque ela não gostou do resultado que ela fez. Então, ao menos alguém ficou feliz com a edição. Eita, gente, aí, 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 pegou. Temos aí a Spice, que resolveu fazer duas versões da Miley Cyrus. O conceito, gente, maravilhoso. Ela pegou primeiro ali a Miley Stewart, de Hannah Montana, que era aquela personagem meio country, que tinha aquela dualidade de viver uma vida, assim, secreta. E ela depois fez a Miley Cyrus, que foi quando ela meio que aí, de sério, que despirocou, que ficou doidona, aquelas coisas todas. Mas, gente, a ideia maravilhosa, a execução, uma bosta. Foi horrível. E como foi constrangedor aquela parte do martelo, sabe? Ela ficou tal, tal, tal. E a edição resolveu dar todo o foco do mundo para ela. E eu entendo esse foco, porque por mais que foi ruim, nos dá algum tipo de reação, nos engaja, seja com vergonha alheia, seja rico, sei lá, alguma coisa que possa ter acontecido, não sei, mas causa algum tipo de reação. Então, colocar ela, a Spice, e a Sugar, que a gente vai falar daqui a pouco no bolo, mas só antecipando aí, eu achei que foi de uma burrice. Sabe? Colocar fan favorites, pessoas que estão se destacando, pessoas que estão movimentando o jogo, as pessoas que conseguem ainda sobreviver no corte da edição, e já colocar nesse bolo tão precipitado, que eu nem acho que era para elas terem sido. Não estou falando que foram boas, mas tem uma aura maiara aí no meio, dava para a gente ponderar um pouco e botar esse duelo um pouco mais tarde, que com certeza ia para o bolo de novo, gente, com certeza ia, mas não foi o que aconteceu. Mas, infelizmente, a Spice realmente das gêmeas nesse episódio, para mim, foi a pior. E também a Sugar, que fez a Trisha Peitas, que é uma socialite, é um meme ambulante lá dos Estados Unidos, é uma pessoa que faz, tipo, não sei se seria mais ou menos a Tula Luana, não sei, é uma meme girl, só que ela consegue monetizar mais as coisas lá, então, tem esse status maior de subcelebridade, não sei, isso aqui é uma pessoa muito barraqueira, é uma pessoa que, interrompe as pessoas, tem uma personagem muito louder, a Sugar, ela não conseguiu acompanhar isso, mas apesar de eu conseguir entender a estrutura da personagem, que foi isso que me fez achar ela um pouco melhor que da Spice, mas ainda assim, foi muito ruim, gente, foi complicado. aí temos a Netra, ela fez Georgina Hamsey, que não é uma personagem que existe, ela é a irmã, ficticiamente, do Hamsey, sei lá, que é um conselheiro muito famoso nos Estados Unidos, tem programa de GMT, aquelas coisas todas, e ela fez esse personagem que não existe, então, ela poderia ter, sei lá, ido mais a fundo, mas a gente não sabe também se foi a questão da edição, mas todo momento que ela passava, não era rá, 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 sabe, aquela coisa que a gente ri muito, mas também não era uma vergonha, não, então, a Netra, ela tá num momento, assim, que as pessoas simpatizaram tanto com ela, as pessoas gostaram muito dela com conta do primeiro episódio, mas ela tá meio que sumindo um pouquinho, principalmente a edição, a gente não tem muitas cenas dela interagindo com outras pessoas, ela continua naquela coisa introspectiva, que quando eu assisti no primeiro episódio, e depois eu vi aquela explosão dela, eu achava que era uma estratégia, que ela tava apenas ali se camuflando os cantos pra entender onde ela tava botando os pés, mas não é bem assim, ela é realmente uma pessoa mais introvertida, muito mais tranquila, mas quando é pra mostrar algo, ela consegue, mas no Snapchat Game eu senti falta, sabe, eu senti falta daquela excelência que a Netra consegue colocar nas coisas, mas também não foi ruim, principalmente com o comparativo do que teve aí nesse episódio. Aí tem a Aura Maiara, né, gente, ela fez Bretman Rock, que é, sei lá, um blogueiro famosíssimo, com as maquiagens, enfim, tudo isso. Tem uma personalidade meio assim, bud e tal, mas, gente, o que foi que a Aura Maiara fez mesmo? Na boa, eu tô num bode da gata, porque pra mim, foram três episódios, foram quatro, mas três episódios tem um desafio dentro, e nos três episódios eu achei ela, tipo, muito ruim, tipo, ruim mesmo, e tá no bode todos esses três episódios. E eu realmente não consigo entender o que é que a edição está escondendo, às vezes eu fico pensando, não, gente, eu não vou falar nada que possa ser que a edição tão criminosa aí tá escondendo os babados que ela faz lá, talvez por conta disso a gente não consegue entender porque a produção tá dando esse pano aí que tão passando pra ela, né, mas, gente, muito ruim, eu acho pra mim que foi a pior, ela foi realmente a pior nesse netgame, tanto que eu não pensava quem é que vai ter a Sugar Spice, eu pensava, quem vai fazer companhia a Aura Mayari nesse episódio, mas, ou de que o RuPaul não ia colocar a Aura Mayari que ela é uma boa lip-sinker pra tá dublando contra o A Sugar Spice podendo sair uma e perder exatamente esse plot da rivalidade das gêmeas. Temos aí a Jax que fez a Mona Lisa e eu achei a execução, achei a ideia, achei o conceito, achei tudo legal, o negócio foi que realmente a bichinha não teve tempo de tela, possa ser que tenha sido ruim, sabe, todas as outras partes dela, mas o que mostrou, eu achei engraçado o cumprimento dela, ela fazendo um sorriso da Mona Lisa depois ela soltando a língua quando tá passando aí na foto, eu gostei bastante, eu achei interessante, achei legal, ela trouxe, enfim, gente, eu gostei dela, essa semana eu gostei. E aí temos a winner do episódio, a Lucy que fez a John Rivers, eu amo a John Rivers, infelizmente ela faleceu, mas nossa senhora, era o símbolo da cadeia, a língua da mulher era o diabo, então ela precisava de uma performance muito boa e foi exatamente o que a Lucy entregou, a Lucy foi incrível. Ela já tem, né gente, esse tino aí de personagem, semana passada ela fez, a Dolly Parton fez maravilhosamente bem, já olhei no Instagram também, ela faz várias outras personagens, então ela estava com essa expectativa e ela superou a expectativa, porque foi muita luz em cima dela em relação às outras coisas. Nossa, não tinha competição, realmente a coisa é você pensar, ela foi o primeiro lugar, quem é que vai ser a segunda? Foi maravilhosa, parabéns gata, você ó, arrasou. Temos aí a Lux no Arlongo, ela fez a Amanda Lepore, que eu falei da briga, que teve ali com a Trent Dettanque, então ela, pra ter aquela confiança toda, mas ela é muito delusional, eu acho a Lux no Arlongo muito bem deludia, ela tá vivendo um mundo aí, que realidade é essa, né minha gata? Aí ela falou, ai a Trent Dettanque fez, mas eu tenho medo, porque eu vou fazer melhor. Não, não fez melhor não, não fez melhor não, foi ali ó, pau a pau. A Trent realmente, naquela época, ela não sabia fazer impressionante, aprendeu, hoje tem aí a excelência que ela tem, mas gata, pra você chegar com essa audácia, e diminuir a uma outra queen, que tem toda uma história, que já foi feita, passou três vezes do programa, onze wins, enfim, toda aquela história que ela já tem, você tinha que, sei lá, tá com uma cartona na mão, porque chegou lá, foi assim, a caracterização tava maravilhosa, tava muito boa. Eu gostei também dos trejeitos, mas, sabe, aquele tete a tete pra fazer um snap game bom, e a Amanda Lepore tem um material muito bom pra isso, ela é uma pessoa, sei lá, uma divindade, que, não sei, não sei como explicar a Amanda Lepore que dava pra fazer essa grandiosidade toda e ela não conseguiu qualquer uma alma na personagem. A casca tava lá, mas o conteúdo, ó. Temos aí a Maleija que fez Solce Santana, pra mim, a Maleija foi muito parecida ali com a Jax, na questão de tudo que passou dela foi legal, inclusive eu nem consigo ligar uma pessoa a outra, sabe, ela realmente entrou na personagem, a interpretação dela foi muito boa. Mas é isso, eu acho que ela também foi uma das pessoas que possivelmente tenha sido vítima aí da edição, porque ficou sem sentido, sabe, consumia, aparecia esporadicamente uma vez, depois a gente nem lembrava mais da existência, tá sendo atropelado por vários acontecimentos ali, acabou que a gente não consegue se apegar e talvez nem lembrar muito. Isso eu posso falar da Netra, eu posso falar dela, da Jax, que foi esquecível, não talvez por conta delas, mas talvez por conta das posições que a edição colocava na ordem das respostas. Então, infelizmente, eu não consegui entender muito a essência, apesar de que eu achei ela incrível no que foi mostrado. Temos aí a Marsha, 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 fazendo o Tim Gun, um escritor, enfim, muito famosa aí, e eu achei incrível, eu achei bárbaro, eu não consigo entender, daqui a pouco como falar da Run, e da Marsha, Marsha, Marsha. Ela arrasa tanto em caracterização para fazer os Max Challenge, ela arrasa, tem uma ótima caracterização, e ela consegue interpretar muito bem, ela é uma ótima atriz, ela tem vários skills aí, muito pronta ela, mas alguma coisa não acontece depois quando ela vai botar a Marsha, Marsha ali, Herself, nas coisas, ela é ótima interpretar, mas a Marsha, Marsha é muito básica, básica, básica. A gente vai falar daqui a pouco na Run, vocês vão entender mais ou menos que eu não quero falar. E por fim, temos a Mistress, que fez a Rosie O'Donnell, e assim, eu gostava bastante da Rosie O'Donnell, eu consigo identificar, tem muita gente aí que eu não conhecia, tive que pesquisar um pouquinho, mas ela precisamente eu conheço, e eu acho que a Mistress fez um trabalho maravilhoso, a forma de falar, as respostas que ela dava eram muito parecidas com o que possivelmente a Rosie O'Donnell, caricatura, caricatura, como é? caricaturamente, caricaturamente. Não sei, gente, é isso, duas caricaturas e uma forma de falar, ela poderia fazer isso, e eu consegui pegar a essência, foi muito boa, a interpretação, a caracterização, o tempo de tela dela foi razoavelmente bem, então, tirando a Lucy, para mim, a melhor da noite teria sido ela. E agora temos aí a Runway, com o tema Beautiful Nightmare, olha, uma Beautiful Nightmare, esse tema, eu particularmente esperava muita coisa, porque é algo mais lúdico, briga com medo, briga com essa coisa do horror, então cabe caracterizações, então, eu particularmente estava bastante empolgada. Conseguiram cumprir esse fuazão? Não, gente, foi uma runway bem, mais ou menos, foi uma runway bem, água com salsicha aí. Bora assistir, então, aí, começando por quem, 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 logo, quem, a gente começa, marcha, 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 básica, básica, básica. Falar de runway, pra mim, já não é a melhor forma de começar, não. Gente, na boa, please, imagina você ter um tema gostoso desse de ser feito e você fazer, sabe, esse figurino, não gostei, gente. não tem uma característica, gente, não tem, não tem, não consigo visualizar o tema de uma forma interessante, de uma forma legal. Tô achando um básico, eu achei básico, eu gostei desse negócio aqui da boca, mas e aí? Gente, ela tá literalmente com uma legging, um short, uma blusa amarrada e foi. Nossa senhora, Masha, você, você merece muito mais do que você tá colocando nesses figurinos aí, porque você arrasa tanto os Max Challenge, chega na runway, cadê a mulher? Temos aí a Lux Malono, eu achei pelo menos ela criativa, eu gostei, ó, gente, tá bem legal, é uma coisa que a gente pensa no tema aí, sabe, ela fez uma maquiagem corporal, não tava lá, essas Coca-Cola todas, a maquiagem corporal dela, dá pra, olha, olha aqui, gente, tá vendo, aqui dá pra ver a pele dela, dá pra ver a tinta, o rosto está ótimo, a maquiagem está ótima, o cabelo, gostei bastante, adorei ela puxando essa corda, mas olha aqui o braço dela, sabe, a maquiagem corporal deixou um pouco a desejar, mas pelo que a gente teve, gente, eu gostei bastante, achei criativo, gostei, olha lá, saindo esse negócio preto da boca, sei lá que diabo é, é coisa do cão, coisa de horror, então, cara, e agora temos a Malaysia Baby Doll Fox, né, essa mulher que é um luxo, é a mulher que ela gosta de gastar o tamanho desse costeiro, gente, eu acho que talvez o Sweet Dreams dela aí, alguma coisa aí, seja, pra alguns coitados animais que morreram pra fazer esse costeiro aí, muitos avestruis foram mortos, mas assim, a maquiagem ótima, o cabelo ótimo, mas a impressão que eu tenho com a Malaysia é sempre que ela traz basicamente as mesmas coisas, a mesma estética, aí ela só faz uma maquiagem pra dar ali o famoso o quê? Miguel, porque gente, olha essa roupa, essa roupa poderia caber em milhões de runways, especificamente, a única coisa que modificou foi a maquiagem que ela fez, que foi uma maquiagem muito interessante, mas assim, sabe, vocês entendem, né, gente, que tá faltando ali o nerve dela chegar e nos surpreender, porque claramente dinheiro pra gastar ela tem. Temos agora a mistura Isabel Brooks e assim, eu sou fanzaça dela, sou fã do estilo dos figurinos que ela usa, mas esse específico eu achei horroroso, ela botou esse negócio, esse adorno aí na cintura que ela disse ser uma aranha, porque quase todo mundo, inclusive, ela com essa referência da aranha, deveria ser, sei lá, a noite das mil aranhas. Mas, gente, assim, a maquiagem dela também não modifica muito. Mas não é uma maquiagem que acontece tão boa assim, pra que mudar, né? Esse cabelo também é muito essa estrutura, mas ela sempre trazia figurinos incríveis, maravilhosos e não acho que foi o caso dessa semana. Temos agora aí a Anetra, aí, ó, a Anetra também trouxe, né, os conceitos da aranha, mas das aranhas que a gente tá tendo, eu achei essa aranha um pouco já mais aracnofóbica, não no sentido ruim, mas no sentido bom das coisas, porque se é um pesadelo, né, mas, assim, adorei essas mãos, adorei as unhas, eu gosto da performance dela no palco, eu acho que, olha, aquele negócio lá atrás, de repente, é um tubarão, gente. O que é aquilo? E daí esse negócio da Viúva Negra, né, olha, gente, conceitos para além, é uma coisa 3D, só na frente tem atrás, são várias dimensões pra gente entender o conceito que a mulher trouxe. É, gente, eu praticamente gostei, não vou ficar criticando ela, não, pra mim tá ótimo. Temos agora a Salina Stiles, né, essa parte que ela jogou os peitos, eu falei, eita, vem alguma coisa interessante aí, olha, acho que vai dar bom. Mas aí, minha filha, quando abre, a gente pensa, roupa, eu falei, que miserável, isso é muito feio, gente, isso é mais feio do que roubar chocolate nas americanas que tá falindo por conta desse pouco. É muito... Gente, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. O que é que acontece? As pessoas não criticam, como não teve, né, deliberação, e ela foi salva, quando é salva, lá os boi tudo embora, ninguém ouve nada, é capaz dela chegar lá achando que ela tá abafando, que gente, pelo amor de Deus, o que diabo é isso? Não gostei, não gostei. Temos aí a Rob, né, gente, é isso, a Rob cumpre o papel de ser bonita, mas é aquela coisa, não sai muito daquela caixa, ela também trouxe essas aranhas, eu acho que se entrasse mais uma aranha, eu pegava um chinelo e metia na cara, nem que fosse na televisão mesmo. Eu não sei não, gente, e assim, é legal, é interessante, mas falta algo, será que só eu tô louca de achar que tá faltando um salzinho, um sazon, nela? Gente, ela tem tudo, ela tem muita beleza, e ela tem os movimentos limpos, ela é performática, mas tem alguma coisa que falta na conexão, mas o look assim, eu me arrependo, não tá tão feio, não tá, o look tá bom, ela deu uma virada ali, eu falei, nossa, eu tô ficando louco, calma. E agora temos aí a Lucy Laduca, ela pegou esse Miguel dizendo que a referência dela era Jason, aquela coisa de sexta-feira 13, e eu achei ruim, eu também não consegui botar o Jason ali bem de lado, não sei nem como deixar por questão de direitos autorais, porque literalmente é a máscara de Jason, mas aí, botou essa versão drag lá, mas assim, gente, eu acho que o look não foi, não foi aquela semana gloriosa, sabe, quando chega a Queen, ela arrasa muito no Max Challenge, e ela arrasa muito na Rona, e não acho que foi precisamente o caso aí da Lucy, que é essa semana, ela arrasou muito, 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 lá no Max Challenge, mas chegando a Rona, eu acho que faltou, agora começou a ter um desfile de verdade, olha aí, olha, Sasha Motherfucker Kobe, olha esse look, gente, olha, a maquiagem, a maquiagem já surpreende a gente, finalmente, alguém aí quis se jogar um pouco mais na maquiagem, mas é uma maquiagem mais diferente, sei lá, alguma coisa assim, olha, também tem aranha, tá vendo, também tem aranha na roupa dela, mas não sei, eu gostei bastante do look dela, muito, esse vestido tá um luxo, a forma como ela leva, a maquiagem, maravilhosa, pra mim, a Sasha Kobe foi a melhor da Rona dessa semana. Temos aí a Jax, gente, olha, olha só, não, não gostei, ela botou esse negócio das cobras, eu serei que tipo, a medusa, mas as cobras descendo, aí ela fez esse nariz, fez uma referência, a Valdemar, que pra mim, é bem over, você trazer uma referência dessa, num programa LGBT, onde tem pessoas trans, e essas pessoas trans, sei lá, são atacadas pela criadora, esse negócio, acho que pelo menos pelo bom senso, gente, não traga as referências pra lá, mas ainda assim, gente, eu acho que foi uma coisa que poderia ter dado certo, mas ela juntou tanta coisa ao mesmo tempo, e tem essa bolsinha meio grega, que ela tá fazendo, que ficou muita coisa, e não disse a que veio, não sei, eu não gostei dessa segunda pele, desse plástico, ficou uma coisa meio interessante, não ficou a ilusão de ser realmente a pele dela, ficou um pouco diferente, eu particularmente, eu não gostei disso não, poderia ter sido bom, por causa que a gente veio que o trabalho dela de maquiagem é muito bom, mas eu acho que tudo juntou e coube em algo assim, inominável, algo que eu não sei definir muito bem o que é. Temos agora a Shuga, e assim gente, honestamente, sei que é coisa da boneca, tal, 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 mas assim, tá um look muito simples, tá um look lolita, das bonecas que ela já usa, nesse aqui eu não senti tanto braço, senti a coisa like monster high, mas assim, ela só fez realmente uma maquiagenzinha e botou uma bonequinha, esse look também poderia ser qualquer coisa que ela pudesse usar nessa run, ela poderia ser o look reserva dela, se não fosse essa boneca e se não fosse a maquiagem dela, eu acho que como ela tem essa estética mais de ser a fadinha, princesinha, talvez nesse ponto ela poderia ter usado mais na ironia das coisas, sabe, brincar um pouco mais, sabe, a mega, a boneca, ela tá fazendo essa aí, a boneca tem cara do diabo, mas é toda delicada, mas ela podia fazer mais ou menos essa coisa na boneca, acabou que ela ficou muito fofa e pouco nightmare. Temos aí agora a Spice, acho que esteticamente a proposta dela já é, né, essa coisa mais dark, essa coisa muito mais do rock, do grunge, gostei bastante, a maquiagem dela é muito boa, olha o traço esse rosto, esse olho da boneca, sabe, é muito parecido, né, com a roupa da Shuga, mas ela, por sorte, ela tem uma estética que é muito mais friendly, a roupa também poderia ser de qualquer coisa, mas por conta da paleta de cores que ela usa, da estética que ela tem, ela ser muito mais essa, essa, sabe, o lado rebelde da coisa, então acho que aí já naturalmente ela consegue captar a essência melhor do que a Shuga, mas não quer dizer que foi maravilhosa, mas eu gostei, eu gostei, e agora temos aí a Ametit, ela trouxe uma referência que é a Lady Gaga quando ela fez lá Paparazzi no VMA, foi aquele inferno por causa desse sangue que saía, Amo, 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 foi a maior, a primeira grande performance da Lady Gaga, e eu gosto da referência, gostei como ela usou, exatamente trazer esse negócio do sangue, que é um pesadelo, aquela coisa, eu particularmente gostei da Ametit essa semana, gostei, gente, olha só, gostei, tá aí a Ametit, se votasse você no bora semana, eu fazia questão de a porta da MTV em Botafogo, chamava a Taira pra jogar bomba, mesa bloqueada. A interpretação, All of my eyes, gente, e ela, gentil, melhor no áudio, ela falando, vou usar as minhas habilidades de atuação. Não, não, assim, o vestido, tem uma ideia interessante, eu gosto dessas costas, apesar de que eu não achei aquela execução maravilhosa, a maquiagem já tava maravilhosa, o cabelo, mas se ela não ficasse com essa cara, agora a gente olha pra trás, gente, pelo amor de Deus, olha, saindo exatamente da bunda dela, né, esse jorração assim, de sangue, esse negócio todo assim, não engajei tanto, não acho que esse figurino foi bom o suficiente pra tirar do bora semana, da semana não, mas, olha lá, de perto as costuras saindo, e tivemos aí a loser, né, com uma wino da semana, merecidíssimo, merecidíssimo, gente, não tinha outra, era ela, agora o boro, eu, claramente, modificava, principalmente nessa altura do campeonato, já tirar a Sugar Spice, achei uma burrice, porque era as únicas pessoas que a edição, lembra que eu tô falando, a edição, tô falando que é a minha preferência, a edição tava dando ali, um trabalho melhor, então, meio que vai começar do zero, talvez pegar outros plots ali, pra ser desenvolvidos em 40 minutos, não sei como é que vai ser feito, mas eu colocaria a Aura, talvez com a Spice, no boro, se você observar ali as coisas, analisar minuciosamente, pra mim, talvez o boro seria a Spice e a Aura, mas enfim, colocaram ali a Spice e a Sugar, elas lá no Untucked, que inclusive, já que o Rubens sempre fala, se vocês não assistem o Untucked, vocês não entendem nada, mais ou menos bordam assim, gente, se vocês não assistiram o Untucked, vocês realmente não vão entender nada, porque tão deixando pra abordar tudo lá, e lá a Sugar e a Spice, elas até falaram sobre como foi difícil a vida com a família delas, que os pais delas não aceitam tão bem, inclusive elas estão no programa sem os pais saberem, e talvez por conta disso, tem todo esse amor, porque gente, não dá pra não falar do amor que a Spice e a Sugar tem juntas, é algo extremamente positivo no programa, o sentimento, a forma como elas se protegem, inclusive eu consegui entender desde o início lá, como elas entraram naquele mundo totalmente excluídas de outras narrativas, elas apenas estavam focadas nelas ali, talvez por uma forma protetiva, mas graças a Deus, tivemos queens que foram bem acolhedoras com elas, principalmente ali a Mistress e a Malaysia, que são inclusive as mães delas, agora, acho incrível, e com certeza elas devem ter agora uma outra noção, elas agora vão ocupar os espaços, vão conhecer outras pessoas, dividir em camarim, com certeza vai ser uma vida muito mais positiva pra elas no meio artístico, ainda bem porque elas são muito legais, elas são maravilhosas, eu aprendi a gostar bastante delas. E o Leipzig foi maravilhoso, foi o melhor da temporada, elas duas ali falaram que bora sair juntas se for pra sair, porque a gente tem que estar aqui unidas maravilhosas, e assim, o número eu não vi nenhuma tentando sobressair a outra, nenhuma tentando ter mais foco, não, foi alguma coisa realmente ali entre elas, elas têm esse pensamento coletivo, elas têm esse pensamento em grupo, e fez o Leipzig ser maravilhoso, gente, elas não são as performance, como elas mesmas falaram, elas nunca foram pra palcos, mas arrasaram, foi maravilhoso, uma das partes positivas desse episódio foi com certeza o Leipzig, que foi incrível, e tivemos aí a eliminação da Shuga, né gente, aquela parte que os dela em Uora foi muito interessante, ela falava, eu sou mais gostosa, eu sou mais bonita, foi muito legal, e assim a gente encerra esse episódio, que teve esse dano absurdo, principalmente no Snatch Game, que a gente quer entender, a gente quer ver as nuances das coisas, e, nossa, daqui a 10 anos, a gente ainda vai olhar pra trás desse episódio, a gente vai estar muita raiva do que a MTV fez com o programa. E esse foi o meu review, se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, engaja, segue o canal, agora, se vocês gostaram muito, e quer ir lá comigo, pra porta da MTV, protestar, quebrar o topo, quebrar a MTV na porrada, faça com esse topo, o nome tá subindo aqui, clica lá em tornar-se membro, e vem fazer parte do nosso convívio. E nunca se esqueça, dignidade já! E nunca se esqueça,